Olá estudantes do sexto ano, nesse vídeo nós vamos falar sobre a coordenação nervosa. Então acompanhem comigo. Você já reparou que várias atividades do seu dia a dia, como escovar os dentes, se alimentar, fazer a lição de ciências, jogar videogame, conversar com seus familiares, entre outras atividades, estão associadas com o sistema nervoso? É. Atividades tão simples do dia a dia estão controladas, relacionadas com esse sistema que é muito importante. Por isso é a coordenação nervosa. Essa coordenação tem início aonde? Nos órgãos receptores, que são estruturas capazes de perceber estímulos. Como assim estímulos? E tem dois tipos de estímulos. Os estímulos externos, fora do nosso corpo, e os internos, que são no interior do nosso corpo. E esses estímulos são transmitidos até os centros nervosos. Vamos ver alguns exemplos de estímulos? Na esquerda nós temos dois tipos de estímulos externos. Então nós temos órgãos receptores. Os olhos, por exemplo, as orelhas, que vão captar as imagens, por exemplo, dessa aula. Você está me vendo? Por exemplo, o som da minha voz. Então a minha imagem, a imagem aqui da tela, e a minha voz são externos ao seu corpo. Estímulos externos. Porém, na direita nós temos dois estímulos internos. O primeiro, ai, que dor no meu ombro. É uma dor no seu corpo. E a última imagem, aquele rapaz está com bastante fome. A barriga dele até roncou. Você sente fome? É uma resposta. É um estímulo interno ao seu corpo. Então nós sabemos que os órgãos têm um papel muito importante. Os órgãos dos sentidos são receptores de estímulos externos, fora do seu corpo, como sons, aromas, luminosidade e texturas. Lembram dos cinco sentidos? Olfato, paladar, audição, tato e visão. Cada um desses sentidos está associado ao seu respectivo órgão. Nariz, boca, orelha, pele e os olhos. Esses estímulos externos geram impulsos nervosos que são transmitidos até o nosso cérebro, ou a medula espinal, por meio de neurônios, chamados sensitivos ou aferentes. No cérebro, ou nessa medula, ocorre o que? O processamento dessa informação. O cérebro vai traduzir isso. Um som que chega à orelha, por exemplo, é interpretado no cérebro. Então vamos pensar o sentido da audição. Captado pelo órgão, orelha, esse som da minha voz vai ser levado até o cérebro. Quem faz esse papel? Nós vimos anteriormente, os neurônios. E vai ter a decodificação e você vai compreender a minha voz. A coordenação nervosa, então, é responsável pela geração de uma resposta, como o ato de movimentar o braço, por exemplo, como nessa animação. As estruturas que executam a ação, como músculos e glândulas, são denominados órgãos. E quem leva essa informação até o braço para ele se movimentar? A transmissão da informação do sistema nervoso para os órgãos efetores, que vão fazer o movimento, é feita por meio dos neurônios motores, ou eferentes. Então nós temos dois tipos de neurônios. Os aferentes, que estão associados à captura do estímulo. E os eferentes, quando nós temos a resposta a esse estímulo. Nesse vídeo, nós falamos sobre a percepção, os estímulos, a coordenação nervosa. Espero que vocês tenham gostado e até breve!